A balada é na EA Sports, tá na conta do FIFA, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Meu nome é Gustavo Villani, ao meu lado o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro, vamos nessa. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, é internacional e atlético paranaense. A expectativa é sempre de um grande jogo e eu espero que as equipes entrem motivadas. Olha o Colorado na tela, o Inter tá pronto pro jogo. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Tá aí a escalação do Atlético Paranaense pra você. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa. Bola rolando no primeiro tempo. Boa, bom! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Dividida, limpa, na bola, retoma. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Terence. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Beleu, 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 beleu. Bola recuperada. Bola em profundidade. Vem com a bola, Fernandinho. Gol! Gol! De cara, pra abrir o placar, Caio. E nada como fazer o gol, o Alves Sérgio, pra levar confiança pra partida. Gol! 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 Muito bem, ele reagir no replay, é de BGP, como ele pega bem na bola, que empancado. Gol! 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 Mas é, vai começar o jogo, velho. Perde a posse. Não conseguem ficar com a bola dominada. Gol! Enfiada perigosa, quero ver. Escanteio, vem a cobrança. Gol! 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 Preferiu bater curto por ali. Teras! Tira do jeito que dá. Gol! 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 Recupera a bola. Fernandinho. Terence. Desarma. Soma a bola. Dá o toque. Foi mal. Só devolve. Chance para o cruzamento. Toma. Toma a bola. Numa boa. A equipe desce para o ataque. Não durou nada. O ataque já está interrompido. Vamos para o jogo. Fernandinho. Corta o passo e interrompe o ataque. Chega bem. Corta. Terence. Bem na interceptação. Fernandinho. Ele vem carregando o ataque. Protege bem a bola. Falha da marcação. Fallha da marcação. Deixou ele passar. O Bandeira confirma. É só tiro de meta. Atleta foi. 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 Vai em direção ao gol. Recebe Terence. Que passe. E ele bateu. Gol! Para aumentar a diferença. São dois de vantagem agora no placar. É o gol da tranquilidade. Gol! A boa publicação para fazer o gol foi muito boa. Estava bem pertinho, mas eu já vi muita gente recalca ali. Aí era só tirando o gol e correr para o lado. Mas o gol da culpa é um treinador vibra muito e cura na atuação do seu jogo. Para começar o gol, dois a cinco para ganhar. A boa publicação para fazer o gol foi muito boa. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Pode vir bola alçada. Mantenha a bola. Usa o corpo. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Ainda no contra-ataque. Terence. Para fazer. Antecipe. Corta na área. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Apita o árbitro. Encerrado o primeiro tempo. Por enquanto, dois a zero com toda a segunda etapa por vir. Hoje ele está abaixo da crítica. Sumido no jogo. Vilani, esse número de finalizações só confirma o que a gente está vendo. Ele não apareceu para o jogo. Está faltando marcar presença lá na frente. O time está perdendo e precisa dele para reagir. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Thiago Heleno. Fernandinho. Abarcação chega junto. Sai a bola. Lateral confirmado. Terence. Desce o time. Carrega. No ataque. Corta a defesa na área. Tira o perigo para longe. Passa errado. Lateral marcado. Passa errado. Divide, limpo, rouba só a bola. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Recebe Terence. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Boa interceptação. Boa interceptação. Romeiro. Faltou um pouquinho. Lateral. E os treinadores vão mexer ao mesmo tempo. Boa. 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 Boa interceptação. Boa interceptação. Está claro que a proposta do Atlético Paranaense é controlar a posse da bola. E isso está permitindo a vitória parcial. Não é só ter a bola, é saber o que fazer com ela. Estão jogando um futebol ofensivo e eficiente. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Boa interceptação. Boa interceptação. Boa interceptação. Óbvio Marci. Davi Teranz. Bom corte. Leu bem o lance. Deu boa bola, 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 bola. Recebeu a bola enfiada. E olha o gol. Gol. Falta um. Um gol para o empate. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E a finalização foi de uma felicidade incrível. Por baixo. Colocou a bola onde queria colocar. Consciente. E o técnico mostra toda a sua irritação com o time. Ainda estão com o time. Ainda estão com um na frente. Mas vão ter que tomar cuidado para não sofrer outro. De olho no placar. Dois a um. Tiago Heleno. Tiago Heleno. Boa leitor do lance. Corta bem com o passe. Deixaram a lateral livre. Chega a marcação. Corta. É escanteio. Não está fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Escanteio cobrado na área. Afasta. Repio o escanteio. Ele vem carregando o ataque. Pode vir bola alçada. É para fazer. Na trave. Está em jogo. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de merda, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Etapa final. O time ganha. Vem fôlego novo. Para tentar manter o placar do jogo. Terence. Terence. Recebe Terence Recuperam a posse A torcida do Internacional Quer que essa recuperação de bola Vire um ótimo ataque O jogo ainda não acabou Tem tempo pro gol de empate Rouba limpo Sem pênalti na área de defesa Segue conduzindo no ataque Ele corta pra dentro Valeu a pressão Intercepta no ataque Vão encaixando contra-ataque Esse é Romero Boa bola, pode ser agora Amor incondicional Mesmo perdendo a torcida não para Vai apoiar até o fim Atenção que pode sair bom Bote preciso pra acabar com o sufoco Recebe Romero Gol Dramático No finalzinho do jogo Sai o empate O time não desistiu E foi buscar o empate Falta pouco Mas ainda dá pra virar Gol decisivo pra deixar Tudo igual no placar Já nos acréscimos Que jogo Jogaço O time foi com tudo pra cima E foi recompensado no fim Dois a dois Que jogo O time puxou o ataque No último instante Pra tentar a vitória E o árbitro apita pela última vez Tudo igual no placar E o árbitro apita pela última vez